Música Fone ligado, eu tô do seu lado Ouve esta festa e não vai estar desempregado Mônico, um programa tão sensacional Sucesso, até nos agraviar Mônico, tudo bem, tudo certo, tudo bacana E estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan O nosso Robert, aqui está ele, um tecnólogo Olá colega Tecnólogo é o que? É um vago, muito vago Um tecnólogo É um, o pessoal não gosta Um técnico em nível superior Como é que é? Um técnico em nível superior Eu me formei em mecânica de precisão Pela FATEC São Paulo Olha aí bicho Para de ficar Eu gostei da poina O cara tem um diploma Lembra o Salgadinho É uma homenagem Tá bom, tá bom E você trabalha onde? No momento eu tô junto com aquele grupo dos 12 milhões Junto comigo Parabéns, parabéns O grupo 12 milhões de pagode Vamos lá, mas peraí Que tipo de trampo que você faz Vai que também a gente dá emprego Vamos lá, pô Faz a sua propaganda Eu faço projeto de máquinas automatizadas Projeto de automação Robôs Também Mas que tipo de fábrica Para o pessoal Vamos apertar mais Vamos dirigir mais Indústria eletrônica Automobilística Metalúrgica Recentemente trabalhei numa empresa Que fazia máquinas para embalagem Aí, ó Na Bosch Parabéns Obrigado Muito bom Você quer participar como Robert? É só mandar um e-mail para Robert Por um dia Arroba jovempanfm.com.br Agora aos cuidados de cabide Cabidão Palavras de otimismo com o bebê gigante Palavras de otimismo com o gordão do sorriso Esse é o famoso 16 sorrisadas Boa tarde, turma amiga Vamos lá Boa tarde A inveja de muitos anuncia o merecimento de alguns Muito bem Hoje nós Daqui a pouquinho a gente anuncia o nosso convidado Hoje A Paulinha teve um pequeno problema Mas Espero que tudo se resolva rapidamente Mas daqui a pouquinho a gente Está meio atrapalhado aqui o negócio Certo? Percebi Muito bem Então vamos trabalhar? Vamos nessa, Emilião Hoje nós vamos falar de política aqui no Pânico Ah Queria mandar um abraço A Marina Mantega Né? Taco Berry Por quê? Amanda Ramalho É tão mojiganga Né? O Jadad Sem ódio É, sem brinco Sem ódio Chupa Deixa Chupa Deixa o Taco Berry quieto Chupa seus Maníquo da bike Vai Aqui na Jovem Pan Muito bem Você quer saber agora Como você pode ganhar um carro zerinho, zerinho? Eu quero Promoção Trident Abriu, achou, ganhou É um carro por dia, bola Eu disse um carro por dia Show, vambora, vai É só comprar um Trident E se você achar um cupom premiado dentro da embalagem Você ganha Mole Faça como a Marta Camila Mendes de Oliveira Carneiro Da Climação São Paulo Que beleza, hein? Que comprou, abriu e ganhou Você quer saber mais, não quer? Então pra você saber mais É só acessar Carro no Trident .com.br E boa sorte É isso aí Muito bem, senhoras e senhores Paragatriga Vamos falar hoje Sobre eleições É isso mesmo? Meu Deus do céu Sobre eleições Estamos aqui com o Gustavo Oliveira Do Instituto Mercado Popular E o Raduan Meira Diretor de modelagem política E, claro, a presença do professor Claudio Tonholli Aqui hoje vamos falar sobre eleições e política aqui no Brasil É isso, Tonholli O que nós vamos falar? Se o país ficou de ponta cabeça As avessas ou não Se melhorou, se piorou Não, piorar Não tem como, né? Não tem A Síria, por exemplo, tá muito pior Eu posso colocar vários países piores que o Brasil Podia chegar numa Venezuela Te molesto Mas você já deu um salto assim, né? Venezuela também Ucrânia tá legal Ucrânia Ucrânia tá legal O Brasil tá parece um traumatismo ucraniano Como diz o Lula, né? O que que você quer levar com essa conversa, Tonholli, hoje? Não, eu acho que temos aqui dois experts Pra dizer o que mudou no Brasil Vamos usar o chavão no arco político, Emilio Então, eu quero primeiro Gustavo, você é do Instituto Mercado Popular É isso? O que que é o Instituto Mercado Popular? Então, o Instituto Mercado Popular É um instituto de pesquisa De política pública Que busca racionalizar E democratizar o debate de políticas públicas no Brasil Seja de economia, política, direito Não, mas você tem que dar uma traduzida Você tem que dar uma traduzida Porque você tá falando muito bonito Você tá falando no risoto Tem que falar no feijão com arroz A turma aqui tem que ser um papo mais Acebolado Isso Não, tranquilo A gente basicamente quer Fazer com que as pessoas entendam As coisas que são reais na política Não as coisas que são inventadas por meio de ideologia A gente quer números que mostrem a realidade política Mas você manobrar o povo Que é a função de todo político É só de dois jeitos Pelo medo ou pela esperança É Você sabe muito bem disso Mas... Quando você não sabe isso Não, eu sei Sabe, é bem que sabe Ou você deixa o cara com a toba na mão Ou você fala Eu sou o cara Sim Eu sou o Messias Mas a gente quer mostrar Eu vou resolver Que não necessariamente A política precisa ser assim A gente quer mostrar que os dados Também mostram coisas interessantes Você acha que existe essa estrada Do bem, do bom? Porque o que acontece? Quando você vai votar Claudio Tonholli Todas as pessoas de bem Como se houvesse pessoas de bem Todas as pessoas querem escolher o bom E não é assim que funciona o negócio Ou é assim que funciona o negócio A gente quer mostrar os dados E deixar que as pessoas escolham por elas Quem é bom e quem é mal A gente quer só mostrar que... Você só dá as informações Isso A gente não indica um candidato Por exemplo Não é uma coisa que a gente faz nunca Mas se eu quiser saber sobre a vida de um cara Eu vou no teu site Pesquiso ali Esse aqui fez isso Esse aqui fez aquilo Também Algumas coisas que a gente produz Às vezes são de políticos específicos De partidos específicos Ah, entendi Mas no geral é realmente Coisas sobre políticas públicas Então, por exemplo Essa nossa... A gente fez uma nota de políticas públicas anterior Que era sobre o ensino superior público Falava basicamente que ele acentuava a desigualdade Não diminuía E esse estudo agora é sobre os partidos Então, as eleições desde 96 até 2016 Ah, legal Como que elas são tão fragmentadas E como os partidos fisiológicos ainda dominam muito a nossa política Então, todas as nossas pesquisas são mais ou menos nessa linha A gente tem artigos também no site Que é mercadopopular.org E dá pra... Que são também na linha de políticas públicas E os estudos mais complexos Que nem esse É, o teu último estudo Vocês estavam falando de fisiologismo 49%... Fisiologismo É, né? Você poderia explicar Ficar para um afegão médio O que significa em poucas palavras A nossa ideia de fisiologismo A gente definiu Todos os partidos que apoiaram Tanto o FHC quanto o Lula Ou seja, não se dispuseram a ser oposição Arcar com o custo de ser oposição Seja para o governo petista Seja no governo FHC Ou seja, sempre quiseram ter a benesse de ser governo PMDB Ou seja, é o cara que não tem... PMDB É o cara que não compactua teoricamente Mas ele vai lá para ficar no poder É, fisiologismo é, digamos É aderir ao calcinha Isso É o cara que se vende Para estar no governo É isso É para ganhar mais, né? Em vez de você ter arcar com os custos de ser oposição Que você não tem acesso ao dinheiro público Você não consegue fazer política pública Com a expectativa de ser eleito futuramente Você aceita as migalhas do poder Para ter sempre essas migalhas com você Ficar à sombra do poder Ficar à sombra do poder Você citou o PMDB O PMDB é um grande exemplo disso Mas isso é muito mais do que isso, né? PR O PP O PP O PR nem tanto Mas o PP com certeza O PTB Porque na verdade A gente fala muito de 5, 6 partidos Mas na verdade o Brasil tem mais de 30 partidos Vocês acham que os partidos deveriam ser julgados E, sei lá, 30 se tornar, sei lá, 10, 8? Eu acho que não Eu acho que Precisa de tanto partido assim na vida? O problema não é ter tanto partido O problema é O sistema político brasileiro Favorece os partidos de forma ruim Ou seja Eles têm acesso a dinheiro público Eles se viciaram A real é essa O sistema acabou viciando os caras Você não acha? Dá licença Eu estou falando aqui Não, eu só estou tentando aqui Acebolar o papo Desculpa te interromper Mas é meio isso Eu acho que o sistema acabou ficando viciado Você não acha? Ele já é viciado desde o início Esse é o problema Ele não ficou viciado Ele foi criado de forma viciada E esse vício é mais um dos problemas Que a ditadura nos deu Porque A gente tinha um sistema político mais ou menos bom A partir da redemocratização em 46 A gente tinha três grandes partidos Que estavam se tornando melhores Que eram o PTB A UDN e o PSD Só que com o golpe em 64 E a reforma política que eles fizeram em 65 Criou de forma muito artificial O que é o atual PMDB Que era o MDB na época E a Arena Então isso mudou totalmente o sistema político brasileiro Que se tornou totalmente artificial Ele não é um Ele não é um reflexo da sociedade Ele foi criado de cima pra baixo De forma autoritária naquela época E esse vício ficou até hoje E a gente vê isso O PMDB é o que é hoje Muito em função disso Não daria pra gente ser igual aos Estados Unidos Que Estados Unidos Ué, é claro São dois partidos Vocês querem tudo em Estados Unidos Pera, Taco Belli O cara quer ser em Estados Unidos O cara quer ser em Estados Unidos O cara quer ser Não, lá tem partido pra cacete Tem professor de ginástica Só que o cara não chega lá Entendeu? Não, mas é sempre dividido em dois não Lá tem um cara, tem um professor de ginástica Amigo meu, ele é candidato Quem? Ele foi candidato Ele é candidato Ele quer dar uma academia pra cada habitante É o cara que é brasileiro Teve um cara que é brasileiro Que foi candidato a presidente Ele foi candidato a presidente Só que ele não aparece É o Cinturinha É o nosso amigo Cinturinha Só que ele não chega lá Entendeu? Ele tem essa Dá a impressão que existem só dois Exatamente Você pode até ir independente Essa é a diferença que eu tava querendo dizer O problema não é ter tanto partido O problema é como o sistema A realidade política brasileira é ruim Ou seja, os partidos brasileiros Eles ganham dinheiro público Sem ser representativo Sem ter representação na sociedade Isso é um E dois O sistema político eleitoral O sistema eleitoral brasileiro Favorece essa pulverização Ou seja, mesmo que o partido E o candidato não seja representativo Ele tem chance reais de ser eleito Isso houve várias vezes Um cara que teve 200 votos Conseguiu virar deputado federal Como? Pelo sistema aqui do Brasil Exatamente Porque se você tiver um partido pequeno Você não precisa ter tanto Na verdade Você participa da coligação Você participa da coligação Por isso que a gente tem tanto Mas isso vai mudar, né? Tomara Eu já não sou tão confiante assim Então, mas por exemplo Vocês não acham que aqui no Brasil A gente tem uma coisa assim Que a política Ela é levada assim Mais ou menos como Uma capitania hereditária Por exemplo O Renan tem o Renanzinho O Michel tem o Michelzinho O ACM O Covas tem o Covinhas O Sarney tem a meia dúzia O Sarney tem um grupo familiar O ACM Uma legião Porque ele toma conta daquele negócio Ele adota pessoas e põe o nome Sarney Ele tem uma... Ele tem uma... 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 É tipo um reino O maior exemplo do que você está falando É que pouca... Acho que pouca gente sabe Que o Sarney era eleito Pelo Estado do Namapá, né? Ele não era eleito senador Pelo Estado do Maranhão Sim, sim Ele, na verdade, ele conseguia Teve um dado no momento Que ele tinha uma bancada própria dele De quatro senadores No Senado Federal De 81 É Então você vê a força pessoal que ele tem Isso é comum também na política brasileira Isso é muito antigo, né? A gente pode... O problema também Ele estendeu, né? A gente pode retroceder isso até Desde a virada do século, né? A questão das famílias Do poder familiar Na dinâmica do processo político brasileiro Isso é... Isso é um dos outros vícios que a gente tem, né? E o que você acha, por exemplo Quando, tipo Não quero ser um aldoso Mas as celebridades Quando estão assim Meio que no fim da carreira Se elegerem políticos, por exemplo A gente tem vários exemplos Entrarem na política Sem antes nunca terem falado sobre política E alguns acabam conseguindo serem eleitos Então, isso é... O pior problema é Por que os partidos aceitam Que essas pessoas sejam candidatas? Essa é a questão É a popularidade, é o quê? Então, mas assim O problema é justamente O sistema eleitoral brasileiro Permite com que você Você sendo popular Você tem muito voto No momento que você tem muito voto Você permite que Você leva com você Seja pra assembleia legislativa Do município, do estado Ou pro Congresso Federal Milhões de outros deputados Que são pouco representativos Então, por isso que a gente quer Por isso que lançam o Tiririca, por exemplo Lançam o Tiririca Porque ele vai ter muito voto Ele vai levar uns quatro com ele Ele vai levar uns quatro com ele Então, esse é um dos motivos Como é que é coeficiente? Coeficiente eleitoral Coeficiente eleitoral Então, por exemplo Então, esse é um dos motivos De a gente ter tanto partido também Porque você pode criar um partido nanico Pega o fundo partidário, né? Pega o fundo partidário Levi Fidelic Você tem a grana pra você E você consegue se coligar Com partidos grandes Que lançam suas celebridades É tempo de TV, né? E você é eleito Exatamente E os partidos grandes Aceitam participar Dessa coligação Com os partidos pequenos Por quê? Porque eles ganham mais tempo de TV Mais 20 segundos Cada partidinha Mais 20 segundos Mais 30 segundos Mas é meio sujo isso, né? É Na política É política, né? É política Ô, Raduã, Gustavo A pergunta é a seguinte Os analistas estão falando Que a grande derrota do PT Se deve ao fator Lava Jato Mas eu queria lembrar Você sonha com a Lava Jato, né? Sonha Você sonha com a Lava Jato? Já teve outra hoje Eu acordei Não, mas não foi Lava Jato Eu sonhei com ela Não foi Lava Jato Lava saco Não, Lava Jato foi um dos fatores, né? Agora Um cara que frequentou o governo Teve um cargo Me contou Diz que o Lula falou pra ele Olha A base do nosso governo vai ser Como é que é? BNDES Eu não sei o que fazer BNDES pra rico e pra empreiteira É Carro em 4 anos pra pagar E geladeira linha branca Com redução pra classementa Média e a classe baixa Vai O Bolsa Família Se ferrou nos 3 12 milhões na miséria BNDES na Lava Jato E a classe média Encolhida Vocês acham que ele falhou nos 3? Ou é só Lava Jato? O resultado eleitoral A gente tá até conversando mais cedo Eu não acho que o resultado eleitoral do PT Seria tão ruim Foi devido a Lava Jato Eu acho que A Lava Jato é como se fosse o Golpe final, né? O problema maior foi a crise econômica Que o Brasil viveu E que levou a uma saturação do PT E que resultou nessa derrota eleitoral Eu acho que a Lava Jato É muito mais o último gol Sabe? O último A última gota A última gota, exatamente Entendi, transbordou Você ia mandar o último gol? O canto do cisne Não fica dando esses mole? Não fica dando esses mole? Senão a Jandira pegar Ele vai começar a pichar a rua aí Escrevendo isso O que vocês acharam do fenômeno Do João Dória? Seria ele o Michael Bloomberg De Nova York É o prefeito que tem muito dinheiro O cara que Pô, o Bloomberg tinha 44 bilhões E fez uma bela campanha Um dólar por ano de salário Não, mas calma É um cara que tem posses, né? E aí tem uma linha de raciocínio Que os caras fizeram muitos na campanha Muito me orgulha, João Dória Ser prefeito de São Paulo Porque ele ganhou o Mr. Pullover Ah, sim Em 97 Ele foi Mr. Pullover Eu, Bola, já estivemos Já, várias vezes Mr. Pullover, Campos do Jordão Gente Tá aqui a prova Tem a foto Sobremesa gotiva Um homem sem cáries Não vai ter um homem sem cáries Um homem Um algodão peruoso Não tem cáries Um homem que foi Mr. Pullover Ó É verdade mesmo Deixa eu ver, Emilio Maravilhoso, né? O cara desfilava O melhor pullover Deixa eu ver, Emilio Maravilhoso Isso é espetacular É a mesma cor de rosa Que o Genuíno foi preso Isso é espetacular Emilio Emilio Mas falando de pullover Fala sério O restaurante popular Sensacional Vai ter mousse e godiva, gente Vai A periferia vai conhecer Escargou com ele Vai incluir sushir Não, mas vocês gostaram do Dória O Dória foi o quê? Foi voto útil, né? Foi voto útil Eu acho que foram vários fatores Teve um que a gente estava comentando mais cedo Sobre os partidos da coligação A coligação do Dória era imensa, né? Tinha vários partidos Aqueles partidos que a gente nunca ouviu falar PHS PMN PMB Enfim, vários outros partidos Os partidinhos Que permitem a ele Que permitiu a ele ter um tempo de TV muito grande Então isso ajuda muito Tem impacto eleitoral muito forte Isso é outra coisa Tinha muito dinheiro, né? A campanha Nacionalmente hoje Nacionalmente foi muito O valor usado em todo o Brasil Foi muito menor que nas eleições anteriores Pela reforma eleitoral que fizeram Então Acho que tem vários fatores Tem um fator de saturação Teve um fator também de erro político do PT Que perdeu a sua base aliada Na cidade de São Paulo Mas a treta do Dória agora É a mesma treta que o Temer Que o Temer vai ter lá Ele tem muito partido Ele tem que negociar com muita gente E o Dória ele tá falando Não, não sou político Eu sou um gestor É verdade Eu sou um gestor E a gente sabe que na política Isso não funciona Ele vai ter que negociar com parte de Quantos partidos Qual é a coligação dele, Carioca? Coligação Coligação A coligação dele é um negócio Isso tinha que ser proibido também, né? Não, não Quantos partidos tem na coligação do Dória? Ah, Emílio, eu não vou ter essa precisão não Uns 10, 12, vai? Eu acho que tem mais de 15 Eu não sei o certo Como é que ele vai negociar com essa coligação? Ele não vai ficar amarrado? É possível Mas o mais importante pra ele agora Vai ser coligar com os partidos Que tem base na Câmara Na Câmara, certo Que não é tanto, né? Tem um conceito na ciência política Que é de partido efetivo Que é como se a gente pegasse todos os partidos E agrupasse eles em partidos iguais Pra gente ter uma noção de efetividade Na ação política Na Câmara Eu fiz a conta E na próxima gestão aqui Da Câmara Legislativa de São Paulo Vão ser por volta de 10 partidos efetivos O que é muito alto A média mundial é por volta de 4 ou 5 O Brasil tem a Câmara Federal Mais pulverizada do mundo E da história, né? Que são 13 partidos efetivos É um dado Que não tem precedente no resto do mundo Esse é um dos outros exemplos Do sistema eleitoral brasileiro Do sistema político brasileiro É inviável É inviável É inviável Mas tem uma esperança Esperança sim Esperança sempre Mas é melhor Mas olha aqui Olha aqui Olha aqui Então, por exemplo Agora O que vai acontecer? O Dória vai lá Ele assume Aí ele vai ter que dar Uma subprefeitura Pro cara do partido tal Outra subprefeitura Pro outro tal Ele vai ter que fazer isso Ou não, Tonho Olha Ou ele vai chegar e vai falar Eu sou o Dória Eu sou o pullover De Campos do Jordão Eu sou o gestor Eu ganho no primeiro turno Não é assim que funciona, né? Ele vai ter que fazer Aquilo que o Michel Temer falou Quando assumiu Que é o presidencialismo De coalizão Que é um termo criado Pelo cientista político Sérgio Abranches Vai ter que negociar Senão ele não consegue Mas o Temer só vai pra trás Já fez lá o acordo Já mudou o negócio Abriu as pernas Já abriu as pernas Lá a educação Não entra no negócio O que é, Emilio? Como é que é o negócio? O Temer O Temer agora Que ele vai ter que aprovar É o teto É o teto Ele já voltou pra trás Na educação e na saúde Educação e saúde Pode gastar Entendeu? O cara só vai voltando pra trás Por quê? Pra fazer essa negociação Emilio, só pra você ter uma ideia Entendeu? Só pra você ter uma ideia Aposentadoria Acúmulo de salários Dos políticos É uma coisa Não, mas não tô falando Não, não, não Mas se as coisas do teto Tem que reformar Inclusive Sei que tem Mas pra negociar lá É difícil Tô falando o seguinte Eles votam em causa própria Isso é muito difícil Deixa eu te falar O Temer entrou O Temer Os caras foram pra rua Derrubaram a Dilma A Dilma Não, mas ninguém quis o Temer Pera aí, eu sei, Carioca Eu sei A Jandira Feghali Ele votou no Temer Não, sem Odinho Sem Odinho Vamos pensar pra frente Sem Odinho Não, eu tô falando a real Sim, pra frente O Temer entrou Com essa proposta Certo? O Temer entrou Com a proposta De fazer as reformas Que precisa Senão o país quebra Ele entrou nesse negócio Não, eu sou o articulador Eu sou o cara Que eu vou ouvir a Câmara Eu vou ouvir os deputados Vai lá O Meirelles Vai lá, senta com os deputados Vai jantar Vai jantar pra cacete Jantar todo dia Homem igual uns loucos Jantar Muito jantar Homem pra caramba Aí o que acontece Ele só tá Ele só tá abrindo as pernas Recuando Ele tá abrindo as pernas Esses caras que votaram No Dória aqui em São Paulo Também deram esse recado Deram o recado seguinte Ó, nós queremos acertar A situação econômica Só que pra acertar A situação econômica Vai doer Entendeu? E os caras não querem O pacote das maldades Vai existir Exatamente Ninguém quer fazer maldade Olha só, vai ter pacote das maldades Isso aí é fato Não tem como não ter o pacote das maldades O que nós brasileiros Podemos fazer através da comunicação Através das redes sociais É cobrar dos políticos Que vão executar o pacote das maldades É que vamos diminuir assim O privilégio deles Então a gente precisa levantar Os privilégios Por exemplo O nosso amigo lá Como é que é o nome da Casa Civil Me fugiu o nome dele agora Me ajuda Tadeu 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 Padilha Eliseu Padilha Eliseu Padilha Eliseu Padilha Emílio Ele ganha 20 pau 25 pau Como Olha aí gente Como Aposentado Deputado federal E ganha 30 pau Como ministro Ele tem um acúmulo De 50 mil reais Aí que tá O que que a gente pode fazer Pra equilibrar A grana desses caras Entendeu É muito privilégio Eu acho que quando ele é ministro A gente tem que abrir mão Da aposentadoria Alguma coisa tem que acontecer No bolso desses caras E não só no nosso Porque a gente tem que pagar Essa conta Então a gente tem que procurar E propor Nas redes sociais Alguma campanha Nesse sentido Carro pra senador Meu Senador é uma teta Desgramada É isso que a gente tem que Brigar agora Eu não Eu ia falar isso Parece um candidato Não Não é candidato Eu tô levantando a lebre Emílio Não Você tá falando Não, não, não Eu tô levantando a lebre Aonde a gente tem que bater A gente tem que bater Nos caras Lá em cima Não é bater Eles batem na gente Aqui embaixo É lógico Bate neles lá em cima Isso aí Você dá O IPTU Vem o cara Em cariocas Porque o cara Quer mamar Pera aí Calma O que a gente tem que ver É a realidade Pra não iludir os caras Porque o político Ele ilude todo mundo Demais Se você pegar As propostas As propostas Vou falar de São Paulo Que a gente viu aqui É só ilusão O cara vai resolver A saúde A prefeitura Ela tem menos Menos grana Esse ano Do que teve Vai ter o ano que vem Do que teve esse ano Quer dizer Não vai ter dinheiro Então Só que eles vão resolver tudo Saúde Emílio Quem disse que não vai ter dinheiro Vai fazer Vai fazer Tem muito dinheiro Não sei Carioca É que tem roubo Custo Brasil Muito alto Vou dar um exemplo Pra você Todo mundo Que tá me ouvindo agora Desculpa os convidados Mas tem que falar isso Já percebeu No bolso A redução de preço Entre o Uber E um táxi Sabe por quê? No Uber Não tem o custo Brasil O táxi Tem muito custo Brasil Que é Bancar sindicato Que é Tem muito malandroves Que comendo aí No meio desse ponto De táxi O táxi Tem que pagar o ponto De táxi Tem muito cara Pegando dinheiro E o Uber Como essa coisa é compartilhada Você faz uma corrida Aqui pro aeroporto Num táxi É 40 reais No Uber Você faz por 25 Mas é o custo Brasil Não é A gente A tecnologia Vai acabar driblando Esses caras Carioca O que você tem que pensar É que o cara O cara quando ele é O prefeito Ele tem que adequar As coisas Lógico Não é assim O Fernando Haddad Não sabe nem Que quanto é 2 mais 2 Ele já foi Ele acabou Agora eu dou Deixa eu te falar O cara tem que fazer uma coisa Por isso que foi ruim Tem dinheiro Tem dinheiro Claro que tem dinheiro Emílio Você tá maluco Olha o tamanho da cidade Sim, mas tem muito dinheiro É que é mal aproveitado Tem muito cupim É bem aproveitado por eles Deixa o Gustavo falar Eu acho que tem muito dinheiro É que tem mal aproveitado É minha opinião Eu acho assim O Haddad fez uma coisa Que foi muito boa Que foi a controladoria geral Do município Não fala isso Ah não Ele não vai dormir uma semana Vou questionar Ele não vai dormir uma semana Ele vai fazer a controladoria E botar os caras de São Bernardo Pra tomar conta Se não me engano Ele recuperou 90 milhões de reais Que foi de casos de corrupção Ele conseguiu recuperar De contas da Suíça Foi uma coisa assim Mas eu acho que a questão Da corrupção em São Paulo Já tá muito melhor O Haddad melhorou isso Com a controladoria Mas é uma questão De prioridade do gasto Sabe O Haddad quis fazer Algumas coisas Que são inovadoras Mas sem tanto planejamento Você vê que as ciclovias Estão vazias e tal É uma inovação Mas Tá na borda da mão Foi mal planejado Pintou as calçadas de vermelho E vambora Teve até Teve um programa Que ele fez na Zona Leste Pra tirar IPTU De alguns negócios E ISS Que é uma coisa Que é boa Pra fazer as pessoas Da Zona Leste Terem menos Tempo no trânsito Porque vão trabalhar Mais perto de casa Mas assim Você pega a área Que foi o negócio É uma área minúscula Da Zona Leste E Assim Criou emprego Pra Acho que 3 mil pessoas Mais ou menos O Haddad tinha falado 6 mil Mas eu vi os dados Não são Não é bem isso E A maior parte Foi pra uma empresa Só de telemarketing Foi só isso Entendeu E tinha empresa Que nem sabia Que recebia Tinha um motel Também Que a sede Era outro lugar Na real Mas aí eles botaram Que era lá Pra ganhar um incentivo Então assim Houve muita falha De planejamento E muitas coisas E esse que foi um dos principais problemas Então assim O Dória Ele veio justamente Com um discurso oposto Falando que ele ia fazer Mais planejamento E mais gestão Eu Assim Eu votei nulo Não votei no Dória Então eu estou isento Aqui nesse Nesse debate Mas É Eu acho que realmente Por que você votou nulo Desculpa a minha pergunta Por que você votou nulo Ele quis Ele quis pô O voto é dele Cada um vota como témia Ele veio aqui Não perguntei Quem ele votou Eu não perguntei O voto é secreto Mas já que você falou Por que você votou nulo Assim Eu não me senti representado De fato Por nenhum E eu tenho Eu tenho muito remorso Com as coisas erradas Que eu faço Então assim Eu não vou votar ninguém Porque eu vou sentir Um remorso Eu acho que o voto nulo Ele representa Mais ou menos Se a eleição Não fosse obrigatória Como a eleição É obrigatória Você tem o dever de ir lá Se você anula o seu voto Nenhum cara Está te representando Muita gente fala Ah é feio votar nulo Porque você não está Fazendo O ato cívico É um direito seu O Carioca A melhor coisa Que o Haddad fez Foi transformar o foro De São Paulo Em fora de São Paulo Isso sobre o voto nulo Muito bem Eu vou tocar uma música Vai trabalhar na calóide O que você quer Não pode Não tem tempo Vai entrar para o break Vai dizer que a derrota Do Haddad foi golpe também Amanda Nós não vamos saber O golpe do destino Vai ter golpe Não vai ter golpe Muito bem Eu vou tocar uma música agora Eu vou ter de Erundina Ai que linda Você está cara de Erundina Vai casal Hora da promoção Jovem Pan Star Trek Sem fronteiras Nós perguntamos Cruze a fronteira E diga Por que apenas você Poderia explorar Outros mundos Frase vencedora Foi porque eu aprendi geometria Para decifrar O triângulo das bermudas Fiz um curso de detetive Para descobrir Onde Judas perdeu as botas Dirigi por muito tempo Só para encontrar Onde o vento Faz a curva Então estou preparado Para o espaço A fronteira final Autora dessa frase É Carolina Lopes Lucas Parabéns Carolina Você acaba de ganhar Uma viagem De seis dias Cinco noites Para a cidade De Nejavilo Na Islândia Opa Que beleza Agora é só Guardar Uma hora As instruções Por e-mail E boa viagem Boa milhaça Mandou bem É isso aí Bichone Vamos para a Islândia Emílio Recebi uma Recebi uma Hoje Hoje nós estamos Recebendo aqui O Gustavo Oliveira CEO do Instituto Mercado Popular E o Raduan Meira Diretor de modelagem Política e corresponsável Pela pesquisa Sobre as eleições E o Cláudio Tonholi Nosso professor aqui Amado pelas feministas Amado Ele que é um homem Muito querido Na USP Pelas meninas Da USP Tonholi é Da ECA Nós levam faixa Amamos o Tonholi Tonholi é o rei A ministra Carmen Lúcia Acabou com a questão De gênero Quando falou Eu sou presidente É isso aí O Carioca Quer colocar alguma coisa Não eu queria saber Se é verdade Eu acabei de receber Uma informação aqui Em meu celular Então A gente está aqui Para perguntar A população Já que a rapaziada Está ouvindo a Jovem Pan Acabei de descobrir aqui Me enviaram Isso aqui Eu queria saber Se é verdade Até o pessoal No Twitter do Pânico Pode revelar Mandou Carioca Tudo bem O Haddad tirou O Wi-Fi De todos os ônibus Não sabe perder O dia do povo Eu queria saber Se é verdade O pessoal Que está andando de ônibus Se já tiraram O Wi-Fi do busão Queria saber Se procede ou não Essa informação Acabei de receber aqui No meu celular Eu queria Perguntar as pessoas Que estão ouvindo o Pânico Se ele tirou O Wi-Fi do busão Tem que perguntar Para quem anda de ônibus Estão perguntando Na rádio A sua pergunta Amanda O que vocês acham Em São Paulo O primeiro lugar Foi João Dória Segundo lugar Nulos e Brancos Abstenções Abstenções E depois Fernando Haddad O que você acha Desse fenômeno Do nulo e do branco Por que eles Eles vão para o segundo turno Na verdade Se eu não me engano Na verdade O nulo e o branco Ficou em primeiro lugar Acho que eles tiveram 10 mil votos a mais Que o Dória Mas assim Abstenção Abstenção Somando tudo Voto não válido Mas você acha que assim É uma Vai Você já fez É uma Tipo assim É uma A pessoa quer Tipo O pessoal quer Eleição Facultativa Eu acho Tem vários Aspectos nisso Em primeiro lugar Tem uma coisa Que vai além do Brasil Que é um questionamento Global Sobre democracia Sobre o que é democracia Se ela realmente funciona Se vale a pena votar A gente tem exemplos disso Variados Tem o próprio caso aqui Da Colômbia Que teve o plebiscito Para a negociação de paz Com as FARC Que teve uma abstenção Imensa da população Um fato histórico Uma negociação Para acabar com um conflito De mais de 50 anos E muita gente não foi votar Tem um caso Nos Estados Unidos Que os artistas Fazem vídeo Para tentar convencer As pessoas a irem votar Sim Então tem uma coisa Muito maior Que só o Brasil Isso é um Dois Tem um que a gente Estava falando mais cedo De que O sistema político brasileiro É confuso Complicado E a gente não se sente Representado por ele Então a gente não acha Que não vale a pena votar A gente prefere votar nulo E votar branco Por esse motivo Ó, nulo e branco Aqui em São Paulo Você falou aí Deu um milhão e meio Nulo e branco São cores da moda Então não deu Não deu O cara tem 3 milhões de votos Nulo e branco Ele está falando abstenção Não, ele não falou abstenção Abstenção é outra coisa É o cara que não comparece Ele falou os 3 somados 3 somados Ah, os 3 somados sim Votos não válidos, né? É Bom, tudo bem Mas aqui vocês atribuem esse fenômeno Então, tem esse aspecto internacional Que eu falei Tem esse aspecto Que a gente estava conversando mais cedo De Do sistema político brasileiro ser confuso O sistema eleitoral também A gente não entender muito bem Então a gente não se sente representado por ele Então a gente Tem um mito famoso, né? Que é um mito De que se você tiver mais de 50% dos votos Nulo e branco Tem que ter uma nova eleição Com novos candidatos Que é um mito, né? Que muita gente acredita Eu acho que é isso Tem um problema sério Do como o sistema político brasileiro funciona Que tem que ser mudado Pra gente conseguir ter Uma representatividade melhor Que mude esse cenário Mas vai ter sempre Uma parte da população Que vai agir dessa maneira Porque Isso se mostra Ao redor do mundo, né? Tem sempre uma parte da população Que não quer participar Do processo político Que desconfia do processo político E assim por diante Eu acho que O Brasil não é tão diferente Do resto do mundo Quando a gente trata desse aspecto Mas a gente tem vários problemas Com certeza Você não acha que o brasileiro Tá cansado Dessas caras velhas Assim, tipo Por isso que o Dória foi eleito Você não acha que é um erro Do PSDB Anunciar o Alckmin Já pra presidente Já é um cara Que já tem uma rejeição Você não acha que A nova estratégia Dos partidos políticos Vai ser lançar caras novas Pra ganhar a eleição Eu acho que sim Acho que na verdade Já se prova nessas eleições Além do Dória, né? Tem, por exemplo O Pedro Paulo Que era o candidato do Paz Lá no Rio de Janeiro Sim Não foi pro segundo turno Foi o Freixo e o Crivella O Calil foi pro segundo turno Em Belo Horizonte Por exemplo O Calil Que é o antigo presidente Do... Cruzeiro Não tem nada lá Então tem vários Exemplos De pessoas novas Tem vários também Se você A gente pega um outro exemplo Aqui importante Aqui em São Paulo O Holiday Que era da MBL Que foi ele do vereador Então tem várias ascensões De parte De políticos Tanto pra vereador Quanto pra prefeito Que mostram O que você está falando É... Um dos aspectos Inovação Um dos aspectos Da crise É a rejeição Do status quo A rejeição Do que está aí A gente quer mudança A gente quer novidade A crise sempre tem que ter um culpado Crise Crise A crise precisa Achar alguém Pra... Alguém não O nazismo nasceu disso Exatamente Exatamente Agora Você estava falando Né Gustavo Você votou nulo Você votou nulo Porque você não se sentiu representado Isso basicamente Que eu concordo Mais ou menos com isso Eu acho que é exatamente isso O cara não se sentiu representado Falar Você quer saber Nenhum desses caras Que eu vou com a faixa deles Eu não vou votar em nenhum deles Porque mesmo Hoje em dia É difícil Foi uma eleição diferente Ela teve menos tempo De televisão Acho que as pessoas Não se engajaram tanto Não teve aquele... É, não teve dinheiro de campanha, Emílio Bandeirinha na rua Papel Buzinaço Carreata As leis também foram mais restritivas, né As leis de eleição Então não dá pra fazer Propagandões muito grandes São menores Só que isso ajuda o crime organizado, né É Não adianta, meu irmão Tapa um buraco, abre outro Eu tenho orgulho Os caras vão se adaptar Você viu o negócio de CPF, Emílio? Eu tenho orgulho Eu tenho orgulho Porque eu e 20 mil pessoas Saímos de casa para votar no Levi Levi Eu e mais 20 mil É uma legião Cabe no Ibirapuera No ginásio do Ibirapuera Ó, o escretor Cabe na mão do Lula Cabe, cabe 20 mil Emílio, você viu Outro erro que eles vão ter que corrigir Vai ter que ser repensado pelo Supremo Tribunal Federal Que é a questão Da doação da pessoa física Usaram muito laranja aí Então não sei quantos milhões De pessoas que recebem até Bolsa Família do ano Valores absurdos Para candidatos Isso é um crime organizado Milícias no Rio de Janeiro Então isso vai ter que ser repensado Essa coisa da doação de campanha Por empresas Que nessa eleição não aconteceu Vai ter que ser repensado Porque também não deu certo Essa doação Queria que você falasse um pouco sobre isso Gustavo Você que é um estudioso do assunto Não aconteceu mais ou menos Que o Dória doou para ele mesmo Porque ele teve uma empresa gigantesca Então Proibindo a doação de empresa O que aconteceu muito Foi a questão dos laranjas O Pedro Paulo foi o mais marcante Que foram muitos funcionários públicos Doando a mesma quantia de dinheiro Para a campanha dele Isso deu um boom Na campanha dele na época Mas assim Basicamente os empresários Que já doavam Por meio de empresas Obviamente agora não tem mais O Debreche no jogo Não tem mais algumas construtoras Mas eles doam como pessoa física Então Assim O resultado líquido Da doação por empresa Em campanha Não sei se foi tão positivo Quanto algumas pessoas Tem um dado aqui Gustavo Ó Emílio Pô tem no meu blog Na véspera da eleição Levantamento do Tribunal Superior Eleitoral Foram identificados 300 milhões de reais Em doações consideradas suspeitas Entre essas doações Tem beneficiários do Bolsa Família E os empregados Então Mas isso aí é uma consequência da lei Consequência O crime sempre vai achar uma brecha O cara não entende Porque a gente A gente acha A gente acha Na nossa inocência Na nossa inocência Que uma lei vai resolver a corrupção E não vai, cara A corrupção Enquanto 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 a gente tiver esse negócio Porque a gente Pô Canalizar o ódio pra política É fácil Enquanto a gente for lá E tiver sete pontos na multa For lá e der um trambique Passar no nome de um Passar no nome de outro Pra ter um privilégiozinho Aí acaba Não vai dar gambiarra O Brasil é um país Pinote Tudo gambiarra Então quer dizer Isso aí O buraco é mais embaixo Nesse negócio Essa discussão Ela é muito É boa pra você vender a esperança Que agora Vamos passar o Brasil ali É bonito Mudar de vez Que nem o Lula Anunciando aquele pacote Anticorrupção No primeiro mandato dele Enquanto o nego não mudar No rabo dele Enquanto o cara não mudar No rabo dele O privilégio E a corrupção Não muda Não tem jeito É cultural Não tem jeito Porque essa lei Que eles fizeram Da empresa privada Não financiar político Era justamente isso Ele falou Pô O que que tá corrompendo O poder econômico Chega lá E vai pedir a volta Vai falar Não Então quem Quem que tá financiando Ah Construtora tal Fulano e tal Aí ele vai pedir alguma coisa Ah vamos tirar isso aí O cara foi pro CPF É a gambiarra Sempre o cara dá um jeito Mas será que não era melhor Ter no preto e no branco Qual CNPJ doou pra qual campanha Do que ter um CPF Com laranja Que você vai ter que Então Então Mas aí o cara fez o que Eles foram malandro também Porque eles foram no computador Da Receita Entendeu Que é aquele computador lá Que a gente não pode É Não pode mais Hoje em dia tem um computador lá Do Da Receita Federal Que é top Dá medo Ele cruza tudo É ele cruza todas as informações E aí pegaram os caras Agora vê se vai Se vão ser punidos Perguntinha pra vocês Tem uma coisa que eu adoro O Bruxo da abertura política O general Goberido Conte Silva Ele tem um documento Chamado Sístoles e Diástoles Da política brasileira Em que ele compara A política do Brasil É um coração Que abre e fecha E ele fala assim Quando o poder Instituído Ou seja Eleito Se torna muito conservador A classe média brasileira abre Quando ele se torna muito A esquerda A classe média fecha Então é assim Política Cachaculeite Cai com o Getúlio Vargas Abre O Getúlio Vargas Sem Castela Acaba cometendo suicídio Se abre demais Um João Goulart Vem o golpe de 64 Os milicos Começam a amar Nas teta demais Mas isso é assim No mundo inteiro Qual o meio termo? Agora na prefeitura A gente tinha É... Jânio Quadros Em Castelado Aí entra Luísa Erundina PT Mulher nordestina Ela faz um jeito Meio Haddad E o pessoal não gosta Bota o Malouche Aí vamos dar um pulo Vem o Haddad Os caras botam o Dória Você acha que Segue? A eleição do Dória Segue esse momento De abre e fecha? Tem um texto Mas isso é no mundo inteiro Isso é no mundo inteiro Isso é no mundo inteiro Porque se você for pensar bem As minorias ganharam muito espaço Não é? As minorias GLBT Sim Negros Os negros Abriu muito O que aconteceu? Você vê a Câmara A Câmara Federal É só É só conservador É os pastor É não sei o que É só a turma do Do contra, né? O que cansou na abertura Vinda com Esse prefeito Fernando Radaris? Tem um texto famoso De um professor da USP Que eu esqueci o nome agora Que ele fala Que a política A política na cidade de São Paulo Ela é dividida em três grandes grupos Tem um grupo Mais petista à esquerda Um grupo de centro Muito vinculado aos tucanos E um grupo conservador Que é o grupo malufista O problema é que Com péssima gestão A avaliação da gestão do Pita Esse grupo malufista Ele fica inviável Aqui na cidade de São Paulo E fica a polarização Entre esses dois grupos Desde então Entre esse grupo petista E esse grupo tucano O que eu acho que aconteceu aqui No caso do Radar Foi Por um lado Uma divisão Nesse grupo petista Com a Marta e ele A Marta inclusive Foi a que ganhou Foi a que ganhou Nas regiões Que eram historicamente petistas Na zona sul de São Paulo Por exemplo Extremo sul Extremo sul Extremo sul de São Paulo Em que péssima O Dória foi muito bem Em toda a cidade O Dória ganhou na capela do socorro É Ali no Capela do socorro Largo do socorro Olivia Guedes penteado Vai abrir loja Calvin Klein Calvin Klein Jesus Na minha época Eu não tinha isso Inclusive A gente fez um Estudo Comparando A votação A quantidade de votos Recebido pelo Radar E o Dória E escolaridade E o Dória Vence em todos os segmentos Ou seja Em todos os segmentos Como dá pra comparar bem Escolaridade com renda Então todos os segmentos De renda Na cidade de São Paulo Do mais pobre Ao mais rico O Dória venceu O Radar Que é o que não aconteceu No Rio No Rio acontece o contrário O Crivella Tem muita votação Entre os mais pobres E vai diminuindo Até os mais ricos E o Freixo Ao contrário Ele tem pouquíssimos votos Entre os mais pobres E vai aumentando Até os mais ricos Mas Radar No Rio Houve um fenômeno diferente Porque o Rio O que que acontece Esse voto mais conservador Ele ficou muito dividido Entre o filho do Bolsonaro Entre o índio da costa Entre o Pedro Paulo Não houve uma unidade Né Se você pegar Tinha muitas opções É Se você juntasse Esses três candidatos Você venceria A eleição Concorda Então houve Essa divisão Não houve Aqui em São Paulo Eu acho que o Dória Foi aquela coisa Do voto útil Né Dória é o nosso Bloomba Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Michael Rubens Através da Pera aí Através da rejeição Do Fernando Haddad A galera resolveu Votar no Dória Por causa do crescimento Do Haddad No Rio As pessoas Não concentraram o voto O Pedro Paulo Ele não teve a força Suficiente Para unir o voto Do índio da costa Junto com o filho do Bolsonaro Então essa divisão Se você dividir Esses três Esses três candidatos Você ficaria em primeiro lugar É que no Rio Todo mundo estava crescendo No final No final Não teve o voto útil Eles não sentiram firmeza No Pedro Paulo A rejeição do Eduardo Paes Foi grande É isso É isso que a gente está falando aqui Como tem essa fragmentação Partido que tem mais ou menos O mesmo pensamento Do cara que vai votar Ele se divide ali Em três, quatro A maioria no Rio Não está representada É isso mesmo Entendeu, Emílio? A maioria do Rio Do eleitor carioca Ele não está representada Nem pelo Crivella E nem pelo Freixo Mas os artistas gostam do Freixo Porque se você pegar O voto desses três candidatos Que são mais alinhados Ficou de fora É que na verdade Você pega, por exemplo O mapa do Rio de Janeiro Na votação É muito claro Que o Freixo Foi o grande vitorioso Na Zona Sul Sim Esquerda caviar Que a gente fala aqui Leblão Mostra assim um dado Que o pessoal tem Uma política de esquerda Muito gourmetizada Digamos assim Que é muito bonito Gourmetizado é bom Porque foca muito mais Em aspectos identitários Que são importantes Ideológicos Que é a questão LGBT Que a gente estava conversando aqui Que são obviamente Muito importantes Mas não são Tão relevantes Representados Para populações mais pobres Que tem uma preocupação Muito mais material Como é que eu vou pagar Quanto é que vai ser A passagem de ônibus Como é que eu vou chegar No centro Como é que eu vou voltar Para casa Ou no hospital Se eu passar mal Então assim O grande poder do Freixo Foi um poder de classe média Média alta Na cidade do Rio de Janeiro Isso Diferentemente por exemplo Da Jandira Que você falou da divisão A Jandira que também é despesa Mas foi voto útil A galera abandonou Para votar no Freixo A maior parte da votação Da Jandira Era justamente Da população mais pobre Porque ela tem essa preocupação Muito mais material Que o Freixo não tem Então essa tem Essa diferença ideológica Dentro da esquerda No Rio de Janeiro Os candidatos a vereadores Morreram Assassinados O que que é isso É que a gente é de São Paulo A gente não acompanha Grande parte tem ligação Com a milícia da zona oeste Do Rio Zona oeste Zona o norte Que são organizações Basicamente que foram De policiais militares Que viraram criminosos Até no Tropa de Elite 2 Mostra muito essa relação Inclusive o Fraga Do Tropa de Elite 2 É inspirado no Freixo Então Dá pra ver que Assim Por exemplo O cara da Portela Há indícios que ele tinha Foi o último que morreu É Que ele tinha envolvimento Com milícia também Há indícios Então Essa é uma questão Muito forte lá no Rio Então Muitos candidatos Que eram policiais militares Morreram Entendeu Então foi Eu acho que é Principalmente por causa das milícias É O que que vai ser Da agora pra frente Da agora pra frente O que que vai ser Brasil vai pra frente Vigilância Da agora pra frente O mais importante agora Que é o futuro Mais próximo É justamente as eleições No segundo turno Ainda tem eleições Importantes A serem acontecidas Falou de BH Por exemplo Que é importante Curitiba Recife Então tem várias cidades Importantes Inclusive no ponto de vista Eleitoral Já pensando em 2018 Do que que vai acontecer O PT foi muito ruim Além do PT ter caído muito Nas prefeituras Como a gente já falou Um dos outros problemas Muito graves Do PT foi ele ter perdido Nas grandes cidades Das 93 cidades Que tem possibilidade De ter segundo turno Ou seja São cidades que tem Mais de 200 mil eleitores Ou seja São cidades grandes Com mais de meio milhão De habitantes Com certeza O PT só conseguiu eleger Em uma Que foi Rio Branco No Acre E o PT tá agora Em sete no segundo turno Mas daí tem que ver Se ele conseguir ganhar As sete Ele vai ter o oito Ele elegeu 16 Na eleição de 2012 Metade Metade Então tem chance real Do PT só conseguir Ter uma cidade grande No Brasil Caiu de 72 Pra 16 E pra 8 Agora Quantos funcionários Você acha que com essa Vamos chamar de derrocada É um termo Derrocada do PT Quantos caras vão perder emprego Porque o PT O PT emprega bem né Olha Em prefeituras Tem esse número No primeiro mandato do Lula Um cara que dava Um cara que dava aula comigo Era ligado ao PT Falou que só em assessorias de imprensa A nível federal A nível federal Eram 3 mil Eram 3 mil Só pra assessoria de imprensa de autarquia Eu não tenho ideia Deve ser o escaralhante O volume Florei esse termo O PT se não me engano Ele tem 250 prefeituras É isso que eles fizeram Fizeram 200 e pouco Tinha 600 Tinha 600 as prefeituras Ficaram É Tinha 600 Vai aumentar muito o número de desemprego Porra Agora vai Emílio Podem chegar a 263 Se eles ganharem Todo No segundo turno Podem chegar a 263 Que é um número Você é do Pará? Sou paraense É A voz do Murilo Couto Pois é Amanhã Amanhã Fala o NH né Acho quente Pois é Marina Mântega Representando agora O partido dos trabalhos Os vermelhos Salva de palmas Boa Taco Berry É a economista do PT Eu não sou economista Você sonha em casa E ter filhos Não Eu não sei se vocês O amor existe Deixa a Marina falar Temos que dar voz a ela aqui Vocês não são da democracia Engraçado Todo mundo fala Que é da democracia Quando vai da voz Fica com brincadeirinha Mas a gente gosta De um gracejo Deixa ela falar Eu não sei se vocês leram Mas parece que o AS Vai sair pelo PSDB Em 2018 O Serra vai sair pelo Acho que PSB Sei lá E o PSD PSD E o Geraldo Alckmin Pelo PMDB O que vocês acharam PMDB? É Mas estava mais fácil No PSB Não é provável Pela PSB O PSB PSB é do Ciro Não Era do Era do Recife O cara que morreu Eduardo Campos O vice do Alckmin É do PSB O PSB Aqui em São Paulo Está apoiando o PSDB Forte Em várias cidades Estava na chapa Do Dória Então É muito mais provável Que o Alckmin Se não sair pelo PSDB Sair pelo PSB O Serra É provável Que saia pelo PMDB Mas isso eu acho Provável E o AS Sairia pelo PSDB O que fragmentaria O processo eleitoral Como a gente estava falando Mais cedo Em relação ao Rio Então assim Esse grupo Que é mais ou menos Igual Favorece Provavelmente o Ciro Que é Eu avalio E o Barba Vocês estão esquecendo Do Barba O Barba O Barba acabou Emílio O Barba já era Onde ele subiu Ele vai ser eleito Onde ele subiu Quem vai ser eleito O Lula Onde ele subiu Ele acabou com os candidatos Todos Pega aí Olha companheiro Vamos votar Na companheira Jandira O Barba O grande golpe Para ele Foi ter perdido São Bernardo Que é a casa dele Ele perdeu então O filho dele Não ganhou para vereador Filho adotado O Barba É Fênix Sempre ressuscita Ele já morreu Com vários corpos Deixa eu te falar O Barba Foi criado Com um calango O papinho O papinho O papinho do Barba Já era amigo O Barba é um calango Tem que se aposentar Lula Desculpa Mas você tem que se aposentar Eu acho Sua era já foi Você teve seus méritos Você roubou O que você tinha que roubar Nunca vou Desviar O que tinha que desviar Enchou do jeito que enchou Mas você não acha Acabou Eu sei que você tem ódio O Lula não é ódio Não é ódio O Lula Desculpa Emílio O Lulismo acabou Você não acha Petismo acabou Você não acha Porque vota é emocional Cara Isso é inteligente Que você falou Vota é emocional Você não acha Se o cara Se o Temer Se o Brasil vai mal O Barba volta Volta O Barba volta Com o discurso do golpe O discurso do golpe colou Até por uma questão Colou Aonde Emílio Aonde Fala um cara Que foi eleito Com o discurso do golpe O Temer se esconde Emílio Preste atenção Se esconde Porque os caras são chatos Agri de repórter Lá no diretório do partido Não é assim Emílio Onde O voto paulista Vamos lá Marta apoiou o golpe Porque eles dizem Que é golpe Marta Votou a favor do impeachment Vamos lá Teve a votação O O Russomano Votou pelo impeachment Não, todo mundo votou pelo impeachment Só quem não votou pelo impeachment Foi o Haddad Deixa eu falar E é isso Os votos Pensa comigo Os votos A Marta votou A favor Ela virou PMDB Teve a votação dela Calma Acabou, pega aí Pensa friamente Tô pensando friamente Friamente, pô Pensa friamente Pensa friamente Você não acha Que Se o Temer Não dá uma ajeitada No negócio Ele tem 14% Só 14% De aprovação Calma Se o Temer Não dá uma ajeitada Porque o O naviozão Tá O naviozão Tá desgovernado O naviozão Esqueçam O naviozão Tá lá Que não foi culpa dele Tá Pera aí, carioca Não tem culpa Calma O naviozão Tá lá A culpa é católica O naviozão Tá lá Tá 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 meio a deriva Tá Se o Temer Não pega o timão E acerta o rumo O Barba volta Se o Barba Não for preso Ele vai O metalúrgico Ganha o terceiro torno Muito bem Vou fazer um break agora Daqui a pouquinho A gente volta Com os nossos experts Aqui hoje Estamos falando de política Moda E alimentação Que é um papo bem chato Depois a gente quer saber assim Quais são assim A gente? É, nós queremos saber quais são assim Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Gustavo Oliveira O CEO do Instituto Mercado Popular Tá aqui E o Raduameira Diretor de Modelagem Política E responsável pela pesquisa Sobre as eleições Daqui a pouquinho Nós não falamos Sobre a pesquisa Né, o Toioli Não falamos Qual pesquisa? A pesquisa que ele fez Não, não falamos A pesquisa do fisiologismo Não, fisiologismo Falamos no início Mas tudo bem Ó, nós temos a nossa pergunta No aplicativo É o Opina Pan Com quem você acha Que a nossa diretora Paulinha se parece? Vai, vai Alternativa A Xuxa Grávida Alternativa B Hebe Jovem Alternativa C Ana Ruinkman Ou alternativa B Ana Maria Inchada Você vai no Opina Pan Se você não tem Opina Pan É um aplicativo Você vai baixar de graça Do seu celular É só entrar na loja virtual E se cadastrar É um cadastro simples Lá Simples Para participar São várias enquetes E quinta a gente tem o resultado Então é a Paulinha Com quem acha Com quem você acha Que ela se parece? Xuxa Grávida Be Jovem Ana Ruinkman Ou Ana Maria Inchada Pauta Essa é uma eleição Que merece a votar É uma eleição Você escolhe se quiser Se não quiser Não enche o sábado Este é o programa Pânico Com nós mesmos Os Beatles da comunicação Comandados hoje por Cláudio Tonholli O professor E presenças encantadoras Gustavo Oliveira Do Instituto Mercado Popular E Raduan Meira Diretor de modelagem política E responsável Pela pesquisa sobre as eleições E nós estamos falando aqui Sobre os desdobramentos Das eleições municipais Que você com certeza Foi lá e chamegou o seu voto No seu candidato Sim Aí é um problema seu Cada um Não é? Exatamente Cada um vota em quem quer Cláudio Tonholli vai abrir o seu voto No final desse programa Não Posso liberar o Badaró agora Se achar necessário Quer liberar o Badaró? Não Votei no Dória Votei no Dória Votei no Dória E vereador eu votei no meu velho amigo Nelo Rodolfo Que não conseguiu Nelo Rodolfo não conseguiu Emílio posso fazer um posicionamento ou não? Pode fazer o que você quiser Muito obrigado Emílio Surito Você sabe que eu te admiro muito Eu também Carioca Você pra mim é inspiração De estar aqui nesse veículo Hoje é você É um dos caras Muito obrigado É um prazer trabalhar Sem puxação de saco É verdade Eu também Você sabe disso Muito bem É o seguinte Inclusive Vale até a ideia aí Pro novo prefeito da cidade O João Dória Uma questão de análise Assim de observação Estava até comentando com os meninos Aqui fora do ar Quando o Haddad esteve aqui Eu perguntei pra ele Falei Haddad Como é que vai ficar essa coisa da faixa Eu tô achando que Essa sua ciclofaixa Reduziu muito as pistas Pra fluxo de carro Aí ele falou Não cara Eu descobri que Diminuindo o fluxo Melhora o trânsito Eu falei não Isso não faz sentido Eu falei isso pra ele Na lógica elementar da vida Não faz Enfim Eu acho que São Paulo Emílio Poderia Nós temos a Poli Nós temos a USP Nós temos Tantas faculdades boas Dentro da cidade Se existe algum estudo Pra melhorar o que? Os semáforos No sentido de automação Porque por exemplo Às vezes você tá parado No semáforo É porque às vezes Você tá parado no semáforo É caro É muito caro Eu sei Tem alguns Mas tem que ver Assim Não, não Temos as faculdades aqui Pra contar Porque às vezes você tá parado No semáforo Na outra rua Tá 15 segundos Não tem ninguém E o fluxo poderia ir melhor Eu acho que o grande problema De São Paulo Também Os semáforos Não serem inteligentes Emílio Tem que Não é possível Com a tecnologia Que a gente tem hoje em dia Né A cidade não fazer Um investimento Nisso Entendeu São Paulo não tem esgoto Eu sei Emílio Mas eu tô falando Semáforo inteligente Tem que ter semáforo inteligente Eu acho que é fundamental Tem esgoto É o que o Gustavo falou aqui O cara quer multar você Se você atravessar Né meu Então eu acho Esgoto inteligente Esgoto inteligente Não, eu sou contra Eu sou contra carro Pode parecer que não Mas eu também sou contra carro Eu acho que nós deveríamos O Brasil deveria fazer um investimento Em tributos Pro carro elétrico Apesar que o lobby do petróleo Deve atrapalhar muito isso Mas eu acho que o São Paulo Deveria investir nisso E incentivar quem queira Ter carro elétrico Até por uma questão de oxigênio Meu O ar podre dessa cidade Inovação Sobre o que o Cariocrava falando É justamente o nosso objetivo Do mercado popular É justamente fazer estudos Pra melhorar Pra gerar subsídios Pra melhorar Políticas públicas melhores Uma coisa que é contra intuitiva Que a gente mostrou E tem dados que indicam É só olhar Lá no nosso site É mostrando que A diminuição da velocidade Nas vias De fato Melhora o fluxo do trânsito Melhora O mundo inteiro Tá fazendo isso E melhora E diminui a chance De risco De acidentes Mortais Enfim Então justamente O nosso objetivo Como instituto É justamente isso Promover estudos E dados E dados Você acha que a marginal Tem que ser mantida? Eu acho que sim Eu não achei ruim também não O Dória falou que vai botar 70 e 90 de novo Mas o que É exatamente isso que eu digo Eu Por quê? Porque foi uma medida Impopular É difícil pra um cara Fazer uma medida impopular Só que o mundo inteiro Tá diminuindo A velocidade Nas cidades O mundo inteiro Tá fazendo isso Todos os candidatos O Dória O Dória é um cara inteligente Foi multado Passou dos 50% O Haddad Emílio Eu não discordo Eu acho que O Haddad fez uma coisa boa Então Mas é isso que eu falo Foi uma coisa boa É isso que eu falo pra você Esse negócio Diminuir a velocidade Eu não achei uma medida ruim Eu também não Eu também não Eu não achei uma medida ruim Só que pra quê? Pra angariar votos Pra ele ganhar mais horas Eu vou aumentar a velocidade Da marginal Vou aumentar Porque não sei o que Agora vai ter que aumentar Você lembra do Lula Criticando o Haddad Falou chegar até lasado Porque o Haddad Diminuiu pra 50 Mas é exatamente por isso Que é importante fazer estudos Que é o que a gente faz É que geralmente os estudos Podem mostrar coisas Que são impopulares E coisas que não são Que o senso comum Não acredita que é verdade Como isso Achar que diminuir A velocidade da via Torna na verdade Ela mais rápida É incontraintuitivo Mas se você fizer os estudos Eles mostram Então mas por exemplo O Brasil a gente sabe Que 100 milhões de pessoas Não tem esgoto Que é básico É a coisa mais básica O ser humano O ser humano É ter um esgoto Dá uma gola Aí a gente fica discutindo Se ônibus Tem que ter wi-fi Sim Entendeu A discussão é Ah meu ônibus Vai ter wi-fi É você viajou carioca Entendeu Sobre Ah não tem wi-fi O ônibus Tem em praça O menino falou Que tá funcionando Nas praças Ah tá ok Nas praças Eu só recebi essa informação O ônibus tem wi-fi também Tem alguns ônibus com wi-fi Muito poucos Eu peguei esgoto Eu peguei duas vezes na vida É só ônibus de rico Passamos já de América Ônibus muito de rico Pegava pro Brás Acho que o Brás Então você não acha Que isso aí existe um pouco Eu não sei Tem que ter foco Eu sou Como eu falei Eu sou do Pará Eu sou de Belém Belém é uma cidade Que tem uma A parte da cidade Que tem saneamento básico É menos de 10% Então isso é Puta 10% Joga tudo no Rio Amazonas Joga tudo no Rio Amazonas O esgoto Joga no açaí Que é um dos afluentes Um dos principais afluentes Qual? Rio Guamá Que é um dos principais afluentes Do Amazonas Que é o que A boca dele É onde Belém tá Se eu não me engano É 10% Pelo menos é Era alguns anos atrás E esse é também outro aspecto Que a gente quer destacar Nos nossos estudos Que é Olha Os recursos são limitados A gente precisa focar Em A, B, C, D Porque são Que vão impactar De forma mais positiva A parte da população Mais marginalizada Então a gente mostra Com estudos Olha Por exemplo Foque em ensinamento básico Por exemplo Como você citou É um exemplo claro disso Olha A gente focar nisso E não focar Por exemplo Em semáforo inteligente É um exemplo claro De preferência de recursos É isso que a gente tenta promover No debate público Com a sociedade E promover Junto as lideranças políticas É o nosso objetivo E é o nosso objetivo também Com os dados eleitorais De mostrar que O sistema político brasileiro Apesar dos pesares Apesar de todos os problemas Que a gente tá citando aqui Ele também tem lógica Ele também tem padrões Um exemplo claro Que a gente vê Aqui em São Paulo São Paulo agora vai ter O governador de São Paulo Do PSDB O prefeito O prefeito da capital Do PSDB E se eu não me engano Deixa eu ver aqui Mais de Mais de um quarto Da cidade de São Paulo 26% da cidade de São Paulo Vão ser governados Pelo PSDB Eu tenho dados aqui Então o estado Tá consolidando Como um estado O alquimismo O tucano Os alquimistas estão chegando Os alquimistas estão chegando Que é justamente O que acontece Em qualquer democracia Consolidada saudável Você tem regiões Que são favoráveis A um lado Ou ao outro E o Brasil Na evolução histórica Que a gente tá tendo A democracia brasileira Desde 88 Tá se caminhando Pra isso Isso é bom Isso mostra que a nossa democracia Tá se tornando mais sólida Mais madura Então a gente tá querendo mostrar também Isso que não é A casa da mãe Joana Como muitas vezes a gente acha Entendeu? Então mas isso aí Isso aí O que deixou a gente Com um pouco de esperança Um pouco de esperança Foi o nosso Sérgio Molho Sérgio Molho Márcio Molho Nosso amigo Tonhola É muito amigo do Sérgio Molho Primeiro e Joaquim Barbosa Eles vão lá em Curitiba Lá na décima terceira Vocês já pararam uma coisa Sérgio Molho Ele pisca horrores Já viu Emílio Fica assim ó Então o Sérgio Ele é gostoso Eu acho que isso também foi Foi um 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 fator aí importante né Essa operação Lava Jato Que aconteceu Nesse momento né A Lava Jato Demais Do ponto de vista eleitoral Eu acho que ela é Subvalorizada Supervalorizada Quer dizer Supervalorizada Supervalorizada Porque o exemplo claro É o próprio Mensalão Que aconteceu em 2005 Afetou Mas o Lula conseguiu ser reeleito O principal problema E é o que muda É a quantidade de votos Que o PT teve Sim Por exemplo É a crise política E econômica que o país vive O caso da Lava Jato A corrupção As denúncias Elas só Eu falei mais cedo Elas só é um a mais Nisso aí É um plus Que torna a coisa Mais ainda inviável Mas o grande O grande nervo Que ataca é Você perder seu emprego Você ter um Sim O bolso Conseguir pagar suas contas né Dignidade mínima né Mas eu acho que a partir do momento Que o Lula anda de camburão O negócio muda entendeu Agora outra coisa que eu tenho Você tocou num ponto importante E eu acho onde sempre aconteceu isso Sempre foram nas grandes crises Por exemplo Pega lá A gente tava falando da Segunda Guerra Também foi depois da Da quebra da bolsa Nos anos 30 E tal Tudo surge numa grande crise Você acha que as pessoas A galera Não tem muita ideologia Que nem todo mundo Ah você é esquerdinha Ou você é direita Você não sei o que Na hora do vamos ver O que importa É o bolso Você acha que as pessoas Fecham Elas fecham o olho Pra ideologia E vão E vão escolher o cara Que oferecer mais benefícios Mais benesses Eu acho Tem duas coisas Tem uma coisa É pegar grandes centros urbanos São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte Como a gente vê Padrões ideológicos A ascensão do Dória É A diminuição do Haddad O padrão regional Dos votos Mostra um certo grau De ideologia A ascensão do Freixo Mostra um grau De ideologia O que O problema é justamente isso Os partidos De modo geral Não representam ideologicamente Então fica mais difícil Essa conexão Do eleitor Com o partido Pra ele promover A ideologia Que ele quer Que seja defendido Então tem esse problema Esse lag Então mas você não acha Que isso é um problema De liderança O que falta mesmo É um cara É o cara Tipo era o Lula O Lula O Dória O Dória veio meio nesse sentido O Dória O Alckmin O Alckmin O Alckmin tá aí O Alckmin Emílio O Alckmin foi o maior Estrategista dessa eleição Ele pescou um cara Que não era político Não tinha tradição política Colocou esse cara ali E super funcionou Ele cantou Ele leu antes o jogo E tá aí o resultado Ele apostou Sim mas Qual que O que que no debate O cara ia falar do Dória Só pra esclarecer Vamos trazer o Alckmin Aqui um dia Vamos Alckmin Eu quero conversar Com o Alckmin Sobre saúde O ouvinte Tony Sade Mandou os cargos Que o PT perdeu Federal 10.158 cargos perdidos Prefeituras 31.562 cargos perdidos Vereadores 3.408 cargos perdidos Total 45.128 O Carioca tava falando aqui Sobre a gente Ser mais participativo Nós europeus Não nos preocupamos muito com isso Mas eu acho que vocês Como Este povo tão exótico Tupiniquim Deve se preocupar Eu não sei se vocês estão sabendo No site do Senado Federal Abre uma consulta pública Sobre o projeto de emenda constitucional Que prevê a diminuição de parlamentares Na Câmara dos Deputados Vocês estão sabendo disso ou não? De 513 vai pra 385 E o Senado De 81 pra 54 Seriam 2 por Estado É só você votar Lá no site do Senado.gov.br É uma consulta É uma consulta É o que? Não vale nada? É tipo um plebiscito É tipo um plebiscito não oficial Mas vai mudar alguma coisa ou não? Ele tem algum impacto Na influência lá Entre os É a PEC 106 Entre os congressistas Se eu não me engano Essa PEC é do Reguffe Que é senador pelo DF Se eu não me engano É Ó, a favor 450 450 mil E 1.300 contra É, mostra Mostra o que a gente estava falando A gente não se sente representado Pelos tempos brasileiros Isso é um problema sério É porque o cara vota Vota no privilégio dele Vou votar pra ele Ele vota Como é que o cara que vota Não tem tanto privilégio Ele vai abrir mão do privilégio Ai, carioca Acabou de sair aqui dos nossos amigos O Cláudio Dantas O Mário Sabine E o Mainardi Do Antagonista Exclusivo Propina para a Dilma Postada agora às 13h43 Fernando Migliacho De seu Ministério Público Federal Que acertou com dona Xepa Os pagamentos de propina Para a campanha de Dilma Rousseff A Lava Jato já sabia disso Mas o delator do Odebrecht Vai ajudar a demolir a defesa Da presente caçada Furo do Antagonista 13h43 Muito obrigado Cláudio Tonholi Plantão Tonholi Plantão Tonholi Muito bem Ah, bom Chegamos ao final De mais um programa Não chegamos a conclusão Nenhuma como sempre Muitas dúvidas Zero Porque Como não chegamos Estamos debatendo Uma coisa importante Nenhuma Nenhuma Estamos informando aqui Os meninos super aí Estudiosos Na questão da gestão pública É só entrar no site deles Nas redes sociais A gente está conseguindo Aumentar as ferramentas Para que as pessoas Se esclareçam Acabe com as sombras Da política nacional É esse o nosso desafio Vocês têm esse sentimento? Claro, eles estão trabalhando para isso Juntos chegaremos lá Opa A fim de domingo Nem vamos ir embora Esperar A fim de domingo Olha que bonito Juntos Chegaremos lá Juntos Chegaremos lá A gente quer deixar o debate Mais racional E mais democratizado Então que as pessoas Têm acesso Agora eu te pergunto Num país Num país Sul-americano Tão emotivo Como o Brasil Você acha Que você vai fazer Algum debate Racional Do fundo do seu coração Como você disse É a esperança E a esperança Só existe Para quem está fodido Emílio As redes sociais Estão aí Emílio A esperança Existe para quem está fodido Emílio A esperança É a última que morre E a gente morre Exatamente O Tonho Como diz aquela música Vem vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe Sabe a hora Não espera acontecer Muito bem Para você conhecer O Muricida É uma falhada Pra você Praga sua Nhonhonhonco Para você conhecer O trabalho do Gustavo Aqui e do Raduã É só entrar No Instituto Mercado Popular É www.mercadopopular.org Tem o Facebook Facebook.com.br O Mercado Popular E o Twitter É arroba O Mercado Popular Gustavo Muito obrigado A do Raduã Obrigado mesmo Vocês terem vindo É isso aí Vamos tocando o barco O João Droga Tá foda O candidato aí O João Droga Eu gostei do loiro Só posso falar É nóis É nóis Professor Vamos trazer o governador Vem governador Por favor Os alquimistas Estão chegando Eu queria ir um Dina Muito bem Valeu 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 Eu queria ir um Dina Aqui minha amiga Muito bem É Obrigado mesmo Valeu Sucesso pra vocês Não dissermos nada Como tudo na comunicação Você ouve papás palhos falando E falam Ah, perdi meu tempo Amanda Ramalho Eu me lembrei Tá de você Quando eu vi os seios de Bruna Marquezine O que é isso, hein Olha Os seios de Amanda Ramalho São do naipe de Marquezine Eu não vi É um pêssego maduro É um pêssego maduro Obrigada, gente É um pêssego Não é Não é aquela manga Não é uma manga Seios anos 70 Existem seios mangas e seios Muito obrigado Pêra e seios pêssego O da Amanda Ramalho É um tipo Um seio de Bruna Marquezine Você recebeu? Seios catupiry também Não, não é seio catupiry É, o seu não é Muito bem A pergunta lá No nosso Opinapan O Rodela tá impossível Mãe Quem é o Rodela? Rodela, Amanda Que isso Rodela Que grosseria Desculpa, me empolguei Aqui eu não consigo ser amada nunca Alô, mãe Alô, mãe Alô, Amanda Aurélia, alô Fica na sua Opinapano Pânico Entra lá Se você não tem o seu É só baixar É de graça Qual que é o de hoje? É loja virtual App Store Ou na Google Play Se você tiver O celular que tiver Aí Você vai lá e compra É de graça É só baixar É, não gasta nada Se cadastre e participe Várias enquetes E a nossa dessa semana é Paulinha Com quem você acha que a nossa produtora e diretora Paulinha se parece? Alternativa A A Paulinha é uma chucha grávida? Alternativa B Você acha a Paulinha parecida com a Hebe Camargo Jovem? Alternativa C Uma Ana Ruinkman Ou alternativa D Ana Maria Inchada Ela vai pegar uma pilha Chucha grávida Quem vai pegar pilha? Tem fair play, filha E a Letícia Esquiga Você esqueceu de falar também do Ted Boy Marino Não, que Ted Boy Marino? Quem? Não, fica suja O Elias Maluco tá complicado também Você que é bobo pra caralho O Bobo tá muito maldoso Não, é bobo Abaixa a rede O que é o Ted Boy Marino? Explica Não sei É que aqui é um programa muito É interno, né? É, total É interno Mas o que é o Ted Boy Marino? Dêja o Elias Mesmo a luz Ted Boy Marino Marino Muito bem Vamos? Vamos nessa Você votou em quem? A Ana Manta Eu não votei em ninguém Eu tava em Salvador Ah, eu tava em Salvador Justificou É, tava passeando Você não é Ficou no sexo Comiga na manhã Votar é passear É Eu não ia ficar em São Paulo Só pra votar Eu queria ver meu namorado Que fazia um máximo 15 dias que eu não Não, não Tá em Dubai o futuro dela Vai gostar? Muito bem Malandra mesmo Amanhã estaremos de volta Isso aí Olha, o meio dia aqui na Jovem Pan Olha Valeu Tudo de volta Terminou Terminou Mas já terminou Terminou E eles Não desistem Já terminou Vamos acabar Já está na hora De encerrar Pra quem já almoçou Pode aproveitar E sair Acabou mesmo Acabou Acabou mesmo E aí Você já conhece O canal Oficial Do Youtube Do Pânico Na Rádio É muito fácil Aqui Você encontra Todas as entrevistas Em primeira mão Que rolam Aqui na Jovem Pan Tá esperando o que? Clique aqui E se inscreva Já Até a próxima Tchau Tchau